Olá amigos do Teuro do César, nós estamos começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Durante todo o seu segundo semestre de 2012, nós estamos acompanhando um único julgamento. Na sessão de uma determinada sessão que houve algumas semanas, em que os ministros atacaram outros ítens que estão na parte do julgamento, mas o principal processo da ação penal 470. Nesta semana, também como uma característica desse julgamento, três reações penárias, especificamente nos dias 24, 26 e 27 de setembro, que vamos ver os principais momentos justamente do julgamento da ação penal. Para o meu mestre, o meu parceiro ministro, o meu autor Joaquim Barbosa, ele terminou o voto de mais um item da denúncia e o ministro, o revisor Ricardo Lewandowski, ele iniciou o segundo voto, não foi uma parte da última sessão, que caracterizou as duas porções e meia, na verdade, que o ministro Joaquim Barbosa levou para apresentar um específico voto. E isso tem que, assim, uma nova fase da apresentação do voto, do revisor, levando também duas semanas e meia, digamos assim, mas três semanas inteiras havia essa previsão, porque na última sessão, em que ele poderia vir na previsão, que ele votaria só a primeira parte e os demais ministros iniciariam o voto, na verdade, ele também usou a sessão na íntegra para a apresentação dos respectivos pontos de vista. No final do item 6 da denúncia, do que se trata e em que ponto do voto do revisor nós começamos desta semana? O item 6 da denúncia, que está sendo analisado durante esta semana e ainda é matéria para ser analisada na próxima segunda-feira, já que nem todos os ministros conseguiram votar na sessão da quinta-feira última agora passada, os ministros são debruçados sobre crimes que envolvem lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de cobrilha, e que o Ministério Público acusava parlamentares ligados aos partidos aliados à base do governo junto ao Congresso Nacional a África dos Sacos nos anos 2003 e 2004. Qual foram esses partidos? O Partido Progressista, o PT, o Partido Liberal, o antigo Partido Liberal, o Partido da República, para poder incluir os deveres. Em relação ao voto do ministro Ricardo Levan Doves, na semana passada ele havia concluído o voto em relação àqueles acusados ligados ao Partido Progressista. Então, essa semana ficaria, portanto, a análise em relação às acusações feitas pela denúncia, em relação aos acusados do Partido Liberal, do Partido Partido Liberal, aqui é o Torano e o CISP, para o NDB e o Porto Brito. Na tarde da segunda-feira de 24, portanto, o julgamento da São Pernal 470 foi reclamado, com a continuação da leitura do voto do revisor, ministro Ricardo Levan Doves. O ministro não tomou um julgamento analisando a denúncia que envolve os acusados do Partido Progressista. O ministro votou pela condenação de João Cláudio Genu pelo crime de corrupção passiva e pediu a absolução dele por lavagem de dinheiro. Entendo como comprovadas a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva a justificar a condenação de João Cláudio Genu nos moldes do artigo 317, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Eu admito, no caso da lavagem de dinheiro, a figura do dolo eventual e, muito menos, da culpa. O ministro pediu também a condenação de Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. As operações adotadas por Medabono e Brondal para fazer os valores chegarem aos reais do beneficiário podem ser perfeitamente inseridas no Conselho de Lavagem de Dinheiro, a partir, como já dito, do rol de indicadores que integram mencionado tudo. Aqui, seu presidente, não resta alternativa, senão a de condenar Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. Com relação a Brono Pittsburgh, o ministro votou pela absolvição dele, por falta de provas pelos crimes de lavagem de dinheiro e tormação de quadrilha. Com relação a Brono Pittsburgh, não apenas eu exonero o absurdo do delito de lavar de dinheiro, mas também com relação ao crime de produtos do artigo 288, que é o crime de quadrilha levando pelos mesmos fundamentos que entendo que não há prova. O ministro Ricardo Lewandowski condenou ainda João Cláudio Venu, Pedro Corrêa e Enivaldo Quadrado por formação de quadrilha. Ainda durante a sessão, o ministro Ricardo Lewandowski analisou a denúncia contra os acusados ligados ao antigo Partido Liberal, atual Partido da República. Ele condenou o deputado federal Waldemar Cortaleto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu tenho como configurado a prática do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual condeno o réu Waldemar Cortaleto as penas previstas no artigo 1º, em estudo 5 e 6 da lei 9.613, de 1998. Capitulanas também foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A participação do réu na ação ilícita e o dolo de sua conduta foram, a meu ver, amplamente comprovados pelo Ministério Público, sendo de rigor a condenação de Jacinto Lamas, mas temos o artigo 1º, 5 e 6 da lei 9.613, de 1998. Para o ministro ficou comprovado o crime de formação de quadrilha por faldo de um março passamento e Jacinto Lamas. De acordo com o revistor, eles se uniram a Lúcio Funaro e José Carlos Batista, que não são réus, na ação do Supremo, para cometer crimes. Contudo, o tal fato não impede a configuração do crime de conformação de quadrilha. Uma voz que, entre aspas, para análise da tipicidade, deve ser considerado o fato de tal como o navado. O ministro votou ainda pela condenação de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido na época como Bispo Rodrigues, por corrupção passiva e pela sua absolvição, o navado de dinheiro. O ministro Ricardo Lewandowski também pediu a absolvição de Antônio Lamas, assim como já havia feito o relator ministro Jato Barbosa. Preço do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski na sessão do dia 24 de segunda-feira. Já o 28º dia do julgamento da ação penal 470 foi na quarta-feira, dia 26 de setembro, aí com a finalização do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Carina, o que pautava para o fim do voto do revisor, não está parte do processo. Como é mais para a quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski que paga apenas votar em relação àqueles acusados ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, envolvendo Roberto Lewandowski, São Romeu Queiroz e homem São Palminório, ex-secretário do partido, e também aquele acusado em relação ao P1 e D2, Truvia Borba. Então, uma pequena parte do seu voto, conforme o navio dito, logo na segunda-feira, ao terminar a sessão, quando a sessão foi interrompida, foi em razão de abradiar um caro da hora, o ministro disse que tocou uma pequena parte do voto e, a rigor, se estendeu durante toda a sessão da quarta-feira. E é o que nós vamos ver agora, na recortagem da TV Justiça. Nesta quarta-feira, o revisor ministro Ricardo Lewandowski retomou seu voto analisando a parte que envolve o ex-deputado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. Para o ministro, ficou comprovado que José Borba praticou crimes de corrupção passiva. Entendo desse modo, ficou comprovado que o réu recebeu 200 mil reais diretamente das mãos de simônio da ação externa do Banco Rural em Brasília e o fez, tendo em conta a sua comissão de parlamentar, o que contribuiu recebendo vantagem devida por servidor público, caracterizando assim o crime de corrupção passiva. O ministro votou ainda pela abtovisão de José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Tenho por descaracterizado tal conduta criminosa. De toda sorte, registro que, a meu ver, a maneira de recebimento de vultosa quantia diretamente das mãos de simônio dos conselhos, acrescida ao fato de que o réu negaste assinar o recibo e a fornecer a sua carteira de entidade, não demonstra que ele praticou o crime de branqueamento de capitais. Em seguida, o ministro revisor passou a analisar a parte que envolve acusados ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro. Com relação a Roberto Jefferson, para o ministro Ricardo Lewandowski, ficou comprovado o crime de corrupção passiva, mas não retou configurada a lavagem de dinheiro. Eu tenho como comprovada a participação de Roberto Jefferson, deputado federal à época do Estado, no recebimento indevido dos recursos descritos na denúncia, impondendo assim que o réu cometeu o crime de corrupção passiva nos termos adiantados em meus votos anteriores. Pense, no entanto, e já estou adiantando, que o crime de lavagem de dinheiro não restou configurado na espécie, pelas razões também já expostas, sob pena de caracterização do gerado desiníduo. O ministro Ricardo Lewandowski votou também pela absolvição de Emerson Palmieri pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pense que remanesce sérias dúvidas quanto à real e efetiva participação de Emerson Palmieri nos revistos vitórios. O ministro revisou, finalizou seu voto, votando pela condenação de Romeu Queiroz por corrupção passiva e pela sua absolvição por lavagem de dinheiro. Ele deve ser condenado pela prática do crime de corrupção passiva nos termos adiantados em respeito de CPT, mas absolvido a prática de deligio de lavagem de dinheiro, com fundamento do artigo 3867, pelos motivos já enunciados em meu voto anterior, que se valeu apenas de intermediário. Então, nós temos essas duas balizas para os votos dos demais ministros, dos chamados vogais, que não são o Reu do Laboratório da Ternidade, a senhora Bosa, e o revisor do ministro Ricardo Lewandowski. Nesse sentido, nós tivemos condenações, absoluções e absoluções parciais. Em relação ao Flamengo, se eu for sempre ele, às absoluções, houve uma ligandinha parcial em relação ao voto do revisor, Ricardo Lewandowski, em relação ao voto do relator apresentado até a semana passada. Exatamente, o ministro Ricardo Lewandowski absorveu muito mais do que o fez do ministro Joaquim Barbosa. Pelo voto do ministro revisor, uma grande quantidade de acusações acerca do crime, da lavagem de dinheiro, não teriam sido comprovadas, ou não estariam provadas nos autos, ou a conduta não estaria especificada pela denúncia, e por isso nós tivemos, pelo voto do revisor, uma absorção muito maior em relação à lavagem de dinheiro, e uma em relação à conformação de quadrilha. Já o ministro relator acabou, de uma certa forma, concordando com a denúncia do Ministério Público sobre aquelas elegações, entendendo que haviam provas suficientes nos autos para que houvessem coordenações por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, e também por corrupção pativa, ou só em relação a Antônio Lamas, no que também foi acampalhado pelo revisor, de que não haviam provas suficientes para condenação, assim como já havia sido pedido um sódio de elegações que nós, como a gente sempre encontrou, pelo próprio Ministério Público, contando que o Lamas não fosse condenado por essa ausência, e também em relação, no caso do voto do relator, à ONU, que ele julgou parcialmente procedente à ação penal, entendendo que alguns dos crimes de corrupção passiva e de lavagem pelos quais ele teria sido acusado pelo Ministério Público, não teriam sido comprovados. Mas, na maioria, vamos dizer assim, num plano geral sobre o voto de relator e geridor, o revisor acabou entendendo pela disposição de vários delitos que teriam sido acusados desses votos, muito mais do que o próprio relator. Bem, então, como foi dito, nós temos duas balizas, a partir das quais votam os demais ministros do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso está sendo seguido ao longo do julgamento, e temos outros ritmos da denúncia analisados da mesma forma. Votos do relator, votos do revisor, votos dos ministros. Com o encerramento do voto do ministro revisor, Ricardo Lewandowski, na sessão da quarta-feira, então, temos, a partir daí, uma nova etapa, que é o voto dos demais ministros, os chamados globais, em relação a esse item específico do processo. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa Plenárias, de hoje, muito depois do intervalo. Plenárias, a gente está de volta com o Destaque da Semana no julgamento da ação penal 470. Completando 29 dias de julgamento, na quinta-feira, dia 27, os chamados ministros globais votaram sobre o item 6 da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Iniciaram a votação na medida em que ainda falta a continuação do voto para se finalizar essa parte do julgamento. Ou seja, a Karina votaram, iniciaram os votos dos demais ministros da Corte, de contato do ministro relator e ministro revisor, após finalizados exatamente os respectivos votos dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, da mesma forma como nos itens anteriores da votação do PNIC. Nós tivemos o voto pro período de apenas 4 ministros, na verdade, 3 ministros e meio. Se eu não posso explicar, o ministro Getófilo começou a votar na quinta-feira, mas não finalizou o seu voto, por conta do adiantado da hora e da sessão agendada no Tribunal Superior Eleitoral. Mas votaram na sessão de quinta-feira, portanto, seguindo aquela ordem, não a prevista, ministra Rosa Weber, que acaba de uma certa forma, abrindo uma certa divergência em relação ao voto do relator, divergindo e absolvendo um pouco mais. Você não me fez o revisor, mas não votando na íntegra com nenhum e nem o outro. O ministro Luiz Fux votou na íntegra com o relator, condenando e absolvendo apenas Antônio Lamas, e o ministro Carmo e o ministro trazendo alguns pontos de divergência também. Pediu a antecessão do voto para votar antes mesmo do ministro Getófilo, em razão da sessão do PNIC e dos trabalhos, já que a data das demissões se aproxima. E ela apresenteu o Tribunal Superior Eleitoral. Ela pediu, inclusive, que pudesse adiantar o seu voto e que retirar a sessão tão logo que se aprovou na sessão do PNIC, a sessão penal 470. E, logo em seguida, o ministro Justo Arca iniciou o seu voto, mas foi interrompido em razão da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, como nós falamos. A grande expectativa é de que na próxima semana, na segunda-feira, que vamos ter sessão plenada também no Supremo Tribunal Federal, o ministro Justo Arca finaliza o seu voto e os demais ministros possam votar. Uma observação do ministro Marrinhos, que votaria também depois do ministro Justo Arca, já proferiu o seu voto na sessão da quinta-feira, também concluindo pelas condenações e abrindo algumas regências. É interessante, como você disse, Carina, que o voto do ministro Carlos Averbe foi um pouco diferenciado, porque, embora tenhamos essas balinhas, que são os votos do ministro relator e do ministro revisor, o convencimento é livre, não há obrigatoriedade, no sentido de seguir uma ou outra linha, um ou outro voto. E ainda mais, por conta de que são diversas acusações com provas específicas que são analisadas por todos os ministros em relação aos papos apresentados e às provas apresentadas na denúncia da Procuradoria Geral da República. A ministra Rosa Averbe, se fosse um público, ela, no seu voto, ela, inclusive, absorve todos os acusados por crime, por formação de quadrilha, o que não aconteceu no voto nem do relator e nem do revisor que vieram as condenações. A ministra Rosa Averbe não ficou demonstrado que aquelas pessoas envolvidas teriam o dó, teriam a vontade de se unir para o cometimento daquelas acusações. Então, todos, no voto da ministra Rosa, foram absolvidos, de acordo com a convicção da própria ministra, pelos crimes de formação de quadrilha. Sessão plenária da quinta-feira, dia 27 de setembro. Vamos rever na reportagem da TV Justiça. A ministra Rosa Averbe foi a primeira a votar. Ela acompanhou o voto do relator e votou pela condenação por corrupção passiva de Valdenar Costa Neto, Roberto Jefferson, Romeu Piroz, José Borba, Pedro Henrique, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, João Cláudio Vernu, Jacinto Lamas, Pedro Henrique e Emerson Palmieri. A ministra votou ainda pela condenação por lavagem de dinheiro. De Pedro Correia, Pedro Henrique, Eivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdenar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Piroz. A ministra também acompanhou os votos do relator e do revisor e votou pela absolvição de Antônio Lamas. Com relação ao crime de formação de quadrilha, ela absolveu todos os acusados. Os fatos e as condutas e a situação e a organização indutada na denúncia como identificadora do crime de bando ou quadrilha, a meu mesmo, assim não se qualifica. Não vislumbre prova sequer da prática desse crime. Já o ministro Luiz Fux condenou Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Vernu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E Eivaldo Quadrado e Breno Fischberg por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Assim como o relator e o revisor, o ministro Luiz Fux também votou pela absolvição de Antônio Lamas. Ele votou ainda pela condenação de Valdenar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Vascinto Lamas pelos crimes importados a eles pelo Ministério Público. O ministro votou pela condenação de Romeu Quirós, Homerson Palmiere e Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro, senhor presidente, aqui há uma prova tão plena, porque além do meu modo de ver dessa lavagem, de cerveja lavada, porque é um sentido coloquial da palavra, o próprio denunciado construiu o que encontrou-se no Banco Rural com o Marco Valério. A ministra Carmen Lúcia começou votando pela condenação de Pedro Henrique, Pedro Correio e João Cláudio Venu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas absolveu os três acusados do crime de formação de Cabrilha. Ela votou ainda pela absolvição de Antônio Lamas e pela condenação de Valdemar Costaneto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e absolveu Valdemar Costaneto e Jacinto Lamas por formação de Cabrilha. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação de Roberto Jefferson e Romeu Quirós por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela também votou pela condenação de Emerson Palmiere por corrupção Valdemar Costaneto e Lavagem de Dinheiro, mas o absolveu em uma das acusações de corrupção. José Borba foi condenado pela ministra por corrupção passiva, mas absolvido por lavagem de dinheiro. Ela finalizou votando pela condenação de Invaldo Caldrado e Breno Fischberg por lavagem de dinheiro, mas absolveu os acusados do crime de formação de Cabrilha. Eu acho que a gente tem buscado a cada qual, o seu próprio interesse, ou seja, poderá receber dinheiro, então esse dinheiro faz o contrato da própria ocupação. Nesse caso, eu vejo muito mais o concurso do que a Cabrilha, essas pequenas Cabrilhas que foram imputadas pelo Ministério Público, a razão pela qual eu me abstrou o crime de formação de Cabrilha. O ministro de Antônio começou o seu voto e até o momento votou pela condenação de Pedro Henrique e Pedro Correia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela absolvição de João Caldo e Renu por corrupção passiva e pela condenação de Invaldo Caldrado por lavagem de dinheiro. Acolhendo o fundamento da acusação, acompanhando o relator, o Guilherme, ao que tenta de maneira contrária, julga o procedente de ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inscrito 5, da Lei 963, O voto do ministro Dias Toffoli foi interrompido para que ele pudesse participar da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai continuar o voto na sessão da próxima segunda-feira. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator em quase todo o voto, exceto em três casos. Ele votou pela absolvição de Pedro Henrique e de Breno Cristiber por todos os crimes de que eles foram acusados que absolveu José Borba do crime de lavagem de dinheiro. O ministro José Borba, o presidente de outros ideias nos passos dominados, não se utilizou da interposta, mas já tem a interposta que adota para o recebimento da proposta. A companhia foi principalmente na agência bancária, conforme a votação do Mato Valério, para receber o dinheiro prometido. Ao se recusar a assinar o procedimento do dinheiro ao recebo, o presidente não queria dar o recebo da própria corrupção. Não aderiu ao processo de lavagem de dinheiro estruturado via banco rural. Portanto, nós tivemos a sessão desta quinta-feira marcada pelos votos dos ministros, mas essa parte da votação ainda não voltou. Como você já viu, então, inclusive, Karina, na próxima semana, por pontarizar na sessão da segunda-feira, votam os ministros que ainda não se manifestaram nesta parte do processo. É, e o responde do voto do ministro Ossofo. O ministro Ossofo, o ministro Ossofo, o ministro, o voto na segunda-feira, o ministro Marco Aurélio, o ministro Alves Brito. Também vota finalizando este item, seis da denúncia, para na quarta-feira. O ministro relator já iniciou um outro tópico com relação às acusações na proclamação do seu voto. E é claro que você vai acompanhar essas votações direto do plenário, nas sessões da segunda, quarta e quinta-feira da próxima semana. Lembrando, inclusive, que já há uma decisão no sentido de que, nas semanas seguintes, nós vamos ver isso na próxima semana mais detalhadamente, nós teremos uma pequena modificação na data da sessão que seria na quinta-feira, estamos levados, na verdade, na quinta-feira, por conta das eleições municipais agora do mês de outubro. Mas isso é outra história, de qualquer maneira, todas as sessões plenárias vão se acompanhando ao vivo, direto do plenário, e com os nossos encontros de final de semana marcados também, não é, Karina? Com o plenário. É, na segunda, as pessoas plenárias ajudam para as segundas, quartas e quinta-feiras, e no final de semana, com o plenário. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continuem aqui, na TGZ FIÇA. TGZ FIÇA.